Mas eu quero fazer um react pra vocês aqui De uma parada que nós não tínhamos parado pra pensar E na verdade até um mês atrás, ou algumas semanas atrás Quando o 38ão foi lá no Fala Glauber Podcast Eu recomendo que vocês olhem inteiro o programa Esse aqui é um corte do Fala Glauber Podcast Olha o que o 38ão comenta aqui, cara E esse aqui é um dos caras que eu fiquei muito feliz nesses dias Eu comecei a escutar a voz do 38ão Falei, cara, será que eu deixei algum vídeo aberto? Eu tava de headset, tirei o headset Tava escutando a voz do 38ão O que tá acontecendo? Abri a porta aqui do meu quarto, saí A minha esposa gosta de escutar o... Ela deixa o celular dela no trinco da porta Sabe o trinco da porta, aquele não é redondinho, é assim? Ela botou o celular em cima e ela fica escutando Ela fica passando pano, limpando a casa, arrumando o quarto Não sei o que ela tá fazendo lá E tava escutando o Fala Glauber com o 38ão Achei muito foda Mas eu vou ver que esse aqui é o podcast que a minha esposa tava escutando Dá uma escutada do que esse cara vai falar E o cu de vocês vai... Vocês vão cagar um tijolo, curte A Rússia tem varíola? Eu te amo Smallpox que chama, né? A varíola foi uma chaga na humanidade Era uma doença que matava em média um terço das pessoas Um terço das pessoas que nasciam morriam disso E um terço ficavam sequeladas Ficava estéreo, ficava cheio de marca, ficava surdo Dá vários problemas A Rússia tem depósitos Tem isso aí Se isso for liberado Uma varíola, uma variante da varíola Na época eleitoral Muda as eleições americanas Vai ter mais ou menos voto por envelope Pelo correio Hein? Vai ter mais ou menos apoio A aumento do Estado Pois é Eu tô achando que vai ter mais uma doença aí E pode inclusive mudar a eleição americana Não pode não? Inclusive eles vão dizer que foi a Rússia, né? E dá tempo ainda Não dá não? Não dá em cima Rapaz Varíola não é covid não Que você tem que pegar aí maçaneta É pelo ar Covid já fez o estrago Pois é Covid morre 30% Morria 1% dos idosos com não sei quantas comorbidades, né? É A chance de uma criança morrer era 1 em, sei lá, 50 mil, né? Uma criança saudável morrer Pois é Vamos ver se essa doença X não vai ser varíola Isso não vão dizer que foi a Rússia, né? Vamos ver se essa provisão não se... Hein? Se você estivesse no lugar de Putin agora Os caras destruindo a infraestrutura do seu país E te acurrando Você não ia utilizar o que estivesse à sua disposição? Aí é satânico Aí é satânico, diz o Klauber E agora O cu de... Como é que tá o cu de vocês? Tá bom? A notícia de hoje, tá? Notícia de agora, tá? Essa notícia tem... Não tem 48 horas essa notícia aqui E isso pode sim, cara Isso pode sim mudar a eleição americana, cara Por quê? Porque no momento Quando nós tínhamos ali o Covid-19 Muitas pessoas não queriam sair de casa Eu fui uma dessas pessoas Eu fiquei em casa, cara Eu fiquei em casa com a minha família Nós saímos somente pra ir no mercado, né? Mudou Mudou Toda a estrutura, né? Da nossa família Da nossa vida e tal, né? E lá nos Estados Unidos Teve eleições ainda, né? Ah, eleições A gente não pode atrasar, irmão E aí acontece o quê? Muita gente votando por envelope E aí quando vota por envelope Abre-se brechas aí Pra ter um pouco mais de fraude, né? E o 381 cantou a pedra ali 381 cantou a pedra Se liberar uma varíola E esse podcast dele no Fala Gláubra Já tem algumas semanas Não foi de agora E a notícia é de agora Se liberar uma varíola Tu acha que o pessoal vai sair de casa? Tu acha que o Biden Se der uma... A varíola matou 300 milhões de pessoas, tá, pessoal? 300 milhões de pessoas Hoje tem muito mais gente no mundo Do que tinha quando a varíola matava gente No século passado, hein? Há mais de um século, na verdade Sacou qual é que era? Se liberar hoje uma varíola, irmão Bicho pega Não vai ser 300 milhão, não Vai ser mais de 300 milhão Mata uma a cada três pessoas que pega Eu tava pesquisando sobre a varíola Eu tava no Discord hoje Tava pesquisando sobre a varíola Uma a cada três pessoas que pega Morre, irmão Ah, mas eu tenho saúde de ferro Eu tenho voo na academia Não importa, irmão Mas você tá entendendo, irmão? Então, tipo assim Aconteceu O primeiro caso Talvez seja um caso isolado Talvez Mas se esse filho da puta Deu um espirro Ele mata alguém lá em Nova York Porque falavam que o Covid também Se eu espirrasse aqui Matava a minha avó Que morava na outra cidade A varíola A varíola Literalmente acontece isso Então, tipo assim Isso pode mudar A eleição americana A chegar a um ponto De nem ter eleição De chegar o Biden E falar assim Não, não vai ter eleição Nós vamos ter que segurar a eleição Vou ter que ficar mais um ano Até acabar essa brincadeira Pra daí começar a eleição Pra proteger o público Foi isso que o palhaço Da Ucrânia fez O palhaço da Ucrânia Era pra ter saído No passado do poder Não, não vai sair No passado Não vai sair do poder Porque nós estamos de guerra Estado de exceção Eu entendo O estado de exceção Eu falo palhaço Pra você ficar bravo Eu falo isso Só pra você ficar bravo Comigo Eu falo, desculpa Mas eu falo isso Pra todos os lados Pra esquerda e pra direita Eu deixo todo mundo bravo Mas o que acontece Lá ele falou Não, o estado de exceção Não vai ter eleição O Biden pode fazer a mesma coisa Talvez pra tentar Se segurar mais um pouquinho Tentar meter uma guerra Fazer uma paradinha Tentar se segurar um pouquinho Mais no poder E quem sabe Eliminar o Trump Ou eliminar o Trump De alguma forma Então tipo Pô, o 3-8-ão Já liberou aquela brincadeira Algumas semanas atrás Cara, eu lembro que Eu olhei todo aquele podcast Ali do Fala Glauber Que realmente é um podcast Muito bom Aquele podcast Que o 3-8-ão Ficou muito bom E eu olhei e falei assim Nossa, cara Eu gosto muito do 3-8-ão Eu gosto muito Ele é uma das pessoas Hoje que eu mais sigo Que eu mais acompanho Ele até compartilhou Um vídeo meu, cara Ele compartilhou um vídeo Meu no Twitter O meu Twitter é ArrobaPapaHarder Mas eu não uso Não vou postar nada lá não Mas ele compartilhou Um vídeo meu e botou assim Pô, será que isso aqui é real? Será que não sei o que lá? Foi legal Fiquei bem feliz Mas eu lembro Eu vi ele falando Aquilo da varíola Eu falei Para, velho Para Cara, assim A gente precisa Dar os créditos A quem levanta Essas questões, né, cara É uma parada assim Não Se eu for E esse é uma parada Que eu falo pra vocês Que tu vê Quando uma pessoa é inteligente Quando a pessoa Vê mais de um lado De certas coisas Como resolve esse problema? Tem que ter mais de uma solução Entendeu? Pessoas inteligentes Têm mais de uma solução E o cara falou Pô, você acha que o Biden ganha? Você acha que... E ele começa a falar As teorias, né? E, cara, muito bom O 381 é um cara muito inteligente E, cara, o grande problema do 381 é que nós vamos perder ele esse ano, né? Não que ele vá morrer Calma Calma Ele não vai morrer Mas ele falou que ele vai sair das redes sociais, cara Lá pela metade pro final do ano Ele deve sair das redes sociais e ele vai sumir, né? Ele falou que ele vai pra outros países, vai embora do Brasil Já era, né? E tá certo ele, né? Ele é um cara que se alavancou muito em Bitcoin Comprou muito Bitcoin lá atrás quando tava bem mais barato Hoje ele tem uma pequena fortuna, né? Uma grande fortuna em Bitcoin Né? E tá certo ele, cara Vai embora, vai embora pra um país onde tem uma soberania mais interessante Onde tem mais liberdade de expressão E, cara, eu torço pra que esse cara continue Conversando com a galera Continue participando de podcasts Mesmo que remotamente Eu torço pra que ele tenha todo o sucesso na vida Porque ele é um cara que Eu até agradeço vocês Porque eu só conheci ele através de vocês aí E realmente me pareceu algo Bem interessante, bem importante As coisas que ele fala E são coisas que eu estou aprendendo Lendo o livro dele agora também Que realmente é muito bom Mas, era isso Deixa o like, deixa o comentário Que é extremamente importante Nos vemos nos próximos vídeos E até mais E até mais